Nailton José da Silva, de 42 anos, morreu afogado neste sábado em Santa Luzia, distrito de Caratinga, após uma possível aposta com amigos para atravessar uma represa. Conhecido por ser um bom nadador, segundo os bombeiros, ele teria aceitado o desafio, mas acabou desaparecendo nas águas. Sargento Correa informou que a equipe de resgate foi acionada e utilizou equipamentos de respiração autônoma nas buscas. O corpo de Nailton foi localizado a aproximadamente 5 metros de profundidade. A gente foi acionado por volta de 17h30 para uma ocorrência envolvendo vítima de afogamento. Segundo a solicitante, o fato teria acabado de acontecer, então a gente já deslocou de pronto para o local e ao chegarmos lá a gente confirmou que havia uma vítima de sexo masculino submersa na lagoa. A gente já iniciou as buscas sem equipamento de respiração autônoma, enquanto alguns militares já se equipavam para a busca seguinte. A gente permaneceu no local até as 19h10, momento que a gente teve êxito na busca, e permanecemos lá até mais tarde aguardando a perícia. Estava fazendo uso de bebida, tomando cerveja, segundo testemunhas, na rua, quando um dos rapazes, acho que de brincadeira, né, chamou, ô, eu aposto no meu carro, se você conseguir atravessar a lagoa. E esse rapaz tinha fama de ser um ótimo nadador. Aí ele falou, não, meu carro eu não aposto, não, e tal. Aí o cara falou assim, segundo uma das pessoas envolvidas, falou assim, não, então eu te dou 100 reais se você conseguir atravessar a lagoa e voltar. Aí ele aceitou, só que ele iniciou o nado e não conseguiu retornar, né. O corpo foi localizado a aproximadamente 5 metros de profundidade. Um dos nossos militares, equipado com equipamento de respiração autônoma, conseguiu fazer o mergulho e encontrar. Posteriormente, é repassado para a perícia, qual que é o procedimento cabido? Sim, após a gente encontrar o corpo, a gente continuou com o corpo submerso, né, para evitar constrangimentos para a família e o ovoroço, que estava complicado segurar o pessoal, muita gente no local querendo ver, a gente continuou com o corpo submerso até a chegada da perícia. Quando a perícia chega, eles já chegam junto com a equipe da funerária e que fazem o transporte do corpo. A perícia técnica foi acionada e o corpo da vítima levado pelo serviço funerário ao IML. Ainda segundo o sargento Correa, o consumo de bebidas alcoólicas pode ter sido um fator contribuinte para o afogamento. O militar alertou sobre os perigos de nadar após ingerir álcool, mesmo para nadadores experientes. A gente sempre diz que bebida com água não combina, né? Por exemplo, esse rapaz tinha a fama de ser um ótimo nadador. Só que a gente imagina que pode ser por outras razões, mas geralmente quando a pessoa faz uso de bebida, ela não tem a capacidade de executar qualquer coisa como quando ela está sem uso de bebida, né? Em sancos, estado.